Que isso, eu só vou jogar com o craniano hoje, aí tá de brincadeira, olha Me sinto até mal jogando Transpuso aqui para a teoria tradicional do Colley CB5, né O macho Esse aqui, será que ele escapa, velho? Será que o cara escapa disso? Eu posso jogar estratégico, né? Usar a casa E5, né? Tipo o cavalo E5 e tal Torre C1, por exemplo Torre de FD1 jogar Jogar xadrezinho B5, tá chegando Torre C1 Agora esse, né? Vai jogar esse B5, será que eu faço aqui? Vou deixar essa ameaça no ar aqui Agora ameacei aqui Vou jogar esse Ameacei esse também Caiu, né? Caiu a casa dele Nossa, ele achou essa defesa ainda? Mas não tem esse Se torre F6 Torre F6 Torre F6 dá pra tirar a dama, né? Ameaçando a torre Aí vai ter que jogar a torre H6 Ah, eu posso jogar a dama G3 em algum momento também Que ataca o bispo e ataca a torre E se torre por F5, dama toma B3 Tipo, torre F6, dama G3 Torre toma bispo, aliás Ah, ele jogou esse Tá todo cravado, né? Ele Tá com 2 peões a menos Zero compensação Agora eu vou jogar esse Ah, eu tenho esse aqui já, né? Que ameaça a torre Toma G7 Agora esse Ameaça a torre aqui Depois esse, por exemplo Abistão G7 Não ganha aqui Agora esse, por exemplo E depois bispo D4 Finish him O cara pode abandonar agora Tá sem pião, né? Tá sem pião, né? Oi? Grazie mille Acabou, velho Isso Vitóriazinha meio sospechosa Bem, enquanto Enquanto não começa a próxima rodada Ah, se bem que vai começar agora, né? Vamos comentar aqui rapidinho Aqui Os tweeters Alguma parte dos tweeters Recente ficarem aqui Comentar do Leitão, inclusive Ó Leitão comenta ali Cidadão está cada vez pior O cara é aqui, né? Abraçou com vontade o papel de vilão Agora Debochando de um streamer Barra em xadrez Esse aqui tem menos hate que ele É o Leitão fechou Lixo O cariaquim Tá zoando Esse cara aqui Que chama Arroba Hello Costia Até jogou aquele torneio Speed Chess Championship Aminot Jam Que eu joguei E aí o cariaquim Coloca assim Inclusive Isso aqui até me ataca, né? Se parar pra pensar Apesar de que eu ignore isso É Ele fala assim Que alguém não pode se chamar Jogador profissional Tendo É Por volta de 2,4 De hate 29 anos Isso aí É silly Não sei o que é It's not only silly É funny É engraçado, né? Aí vamos ver aqui Os comentários aí É Desse Twitter aí Do cariaquim Que foi em cima Desse cara aqui O Costia Cavutskai Que é um MI e tal É Um MI de 2,4 E tal Com Com 29 De 29 anos, né? O cariaquim Tá zoando ele Se não me engano É porque esse cara Tá apoiando a Ucrânia, né? Por exemplo Ele fez esse tipo de Que o Chess.com E outros sites Estão fazendo No stream De caridade, né? Aí o cariaquim Sei lá Acho que o cara Também deve ter falado Alguma coisa diretamente Do cariaquim Eu não sei muito aqui Aí olha que cariaquim Nojento, né? Cadê? Pera aí Deixa eu chegar aqui No Twitter de novo É Aí enfim O cariaquim Defendendo ali As matanças ali Que tão rolando E tal Apoiando o governo Russa e tal E aí escreve Essa merda Aqui Aí vamos ver As respostas Teve a resposta Do cariaquim Teve a resposta Do leitão Falando assim É um jogador É um grande jogador De xadrez Mas agora está Desgraçando O mundo do xadrez É uma vergonha É o leitão, né? E eu concordo O cara Tipo O cara O cara é Quem vai lá Que se o cara Então não tem Tipo Mais de 2 400 de hate O cara não é profissional, né? De xadrez Quem é ele Pra definir Quem que é profissional de xadrez? O cara é Quem que é? Que é um gênio Virou grande mestre Com 12 anos de idade Gênio pra xadrez Todo o resto Pelo visto Ele é bem burro, né? E aí, tá Vamos ver as outras respostas Tá Beleza Alguém ali Dando uma provocadinha Não quero Não quero Aqui Deixa eu ver O que é mais? Deixa eu só ficar de olho Se não está começando, né? Ah, o cara ensinou Que o carequim Comprou um título de gêmea Aí ele respondeu isso É Pior que Se vocês buscarem No Google Aquela É É uma parada Do New York Times Que Quando o Mishra Virou Grande mestre O Mishra É aquele cara Aquele gêmeo Indiano Que virou Grande mestre Bateu o recorde De carequim Recentemente Aí New York Times E até Uns outros sites Levantaram A questão Das suspeitas De compras E de normas E tal Pra acelerar Esse processo E um dos nomes Que apareceu É o carequim Né? Que parece Pelo Pelo que eu tinha lido Na época É Eu até tenho um vídeo No meu canal No YouTube Falando desse assunto Aí Quando o Mishra Virou GM Aqueles torneios Lá suspeitos Esse tipo de coisa Que os caras fazem De tudo Pra acelerar o processo O cara vai virar GM Só que o cara quer bater recorde Aí tipo Eles colocam Um temperinho ali Pro cara bater o recorde Mais rápido Né? Tipo Ah Tem um recorde lá Que é 12 anos E sei lá 5 meses Aí o cara Tá ali na beiradinha Aí vai Faz uns torneios ali Do leste europeu E tal As características Meio duvidosas E quando o carequim Virou grande mestre Com 12 anos Tinha esse boato Inclusive Tem Tem russo falando Do assunto É Vou voltar pro torneio E depois a gente volta Aqui pra treta Vou voltar Que a gente vai fazer Hoje Simultânea Caramba Olha o GM Dimitri Da Alemanha Hoje é simultânea Hoje é treta news Pra gente Descascar o cariaquim E jogar o Titan Chusa Cariaquim Que inclusive Eu vou jogando E falando mal dele Então tem essa questão Aí dessa Vamos dizer assim Norma suspeita Né Que assim Pra bater recorde Não é que o cara Precisava disso Pra virar GM Ele ia virar GM De qualquer jeito Só que talvez Não ia virar com 12 anos O Isso aí Tanto no caso Cariaquim Quanto no caso No Mishra Né Porque basicamente A grande treta É Que o cariaquim Primeiro ele fala Que o cara Então pra ser profissional O cara Pelo que ele deixou claro 2.400 não serve Né Então vamos pensar Quantas pessoas Então seriam profissionais No mundo Teria que ser um cara Sei lá 2.500 pra cima Quantos devem ter 2.500 pra cima Alguém consegue Pesquisar isso Lá na feed Não vai sobrar Quase ninguém Né Não vai ter Profissional de xadrez Tipo vai ser só Então os caras 2.500 ali Pedrada Né Não Cariaquim Olha Eu vou te dizer Ele está Uma decepção Como pessoa Ele está O famoso Lixo Né Bem Agora eu tenho que pensar Que que eu Que é água De bebida Cariaquim Está Está envergonhando O mundo Do xadrez O cara É um dos Maiores gênios Assim né Mas só fala merda Impressionante Dá pra gente lembrar Daquela frase Do Do Romário Né Que o Pelé Calado É um poeta Ele apenas É uma prova De que o cara Pode ser muito Bom numa coisa Genial Numa coisa Mas ser um Acéfalo Pra fazer mais coisas Tipo convivência Social Por exemplo Né Cariaquim Você é um Cara lamentável Você É um Bucéfalo Não Acima De dois Quentos Será que tem Uns três mil Não Cariaquim É lamentável Lamentável Como que é Eu não entendi Ah Tá O detalhe Da Do Aí ele pagou Nove mil Dólares Então Pela Pela Maestria Caramba Cariaquim Cariaquim Go to the hell Caramba Eu tô levando Uma pressão Aqui Lascada Eu vou tirar Esse rei Aqui Sei lá Cariaquim Você é um Canalha Cavalo F5 Será que é bom É o típico Lan Superficial Mas tem um Dão G4 Coming E ameacei Cavalo F7 Também Ah Então Diz a lenda Que foi nove mil Dólares Que ele pagou Então E assim Na verdade Sendo sincero Talvez não tenha sido Ele que pagou Sei lá O pai Não sei Porque as vezes Ele só tava Querendo jogar Xadrez Mas então Pelo menos É um bom Momento Pra ele ficar Calado Não ficar Se pagando De gatão Né Priscila Cavalo aqui Será que é bom F3 É possível Também Né Né Nessa Mate Dei jogar Esse Ah Então Tem dois Ah Foi ótima Pesquisa O Johan Então Vamos supor O Peraí Peraí Que agora Aqui tem uns Problemas Aqui pra eu Resolver O 2 15 14 O Tuan Lin Sei lá Esse nome Impronunciável É Peraí Que eu tenho Que achar Um lance Bom Aqui Agora Esse cara De 2 500 Então tem 800 Pessoas Aproximadamente Com 2 500 De mundo Então Para o Cariaquim Só esses Caras São Profissionais Todo O resto Eu não Sei O que Que eles Fazem Da vida E Um detalhe Quase Que eu Fiquei Sem Dama Aqui E Um detalhe Engraçado Também Que é Bom A gente Pontuar Nessa História Na Cabeça Do Cariaquim Talvez Cabeça Infeliz Pelo Visto Ele Enxerga Então Que o Cara Ser Profissional É Só O Cara Que Joga Torneio E Tem Que Jogar Bem Então Tipo Assim Ele Invalida Por Exemplo Professores De Xadrez Por Exemplo Então Se O Cara Dá Aula De Xadrez E Vamos Supor Assim Tem Um Rate Baixo Ele Não É Profissional De Xadrez Ele Não Agrega Valor Para Comunidade O Cariaquim Sim Né Esse Aí Tá Agregando Muito Valor Né Cariaquim Você É Uma Vergonha Você É Um Canalha Lixo Opa Entregou A Torre Uuuu Vai Ter Perpétuo Não Vai Ter Perpétuo Não Vai Ter Perpétuo A Minha Dama Volta Garoto Ai 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 Esse Amor Entregou La Pecita Por Favor Cheque Peraí Garoto Garoto Cheque Esse Peraí Ele vai jogar Bispo H3 Eu não me incomodo Com esse lance Agora Eu vou dar um check Aqui Eu vou trocar Essas damas Tá tudo safe Não tá Check Vamos defender Tudo Plus Ulala E aí Cariaquim Eu sou profissional Ganhando esse cara Se eu ganhar desse cara Você me considera profissional Ou não Aí Ganhei De um cara Que é profissional De xadrez Um cara amador Uhul Um amador Ganhando profissional De acordo com o Cariaquim O que que vocês Dizem disso Hã? Eu tenho dois Quassinhos de rede E acabei de ganhar De um profissional De xadrez Só que eu sou amador Eu não Eu não sei Ô Priscila Eu trabalho com o que Então? Pri Eu não sou profissional De xadrez Eu sou o que? Oi? Eu sou desocupado Hã? Ah Senta ocupado Julio Lapertosa Se inscreveu Dezoito meses Amassa Dá um ano e meio Isso Ô Julio Me diz aí Você viu os Twitters Do Cariaquim? Você considera ele Um bucéfalo Ou um acéfalo? Tem duas opções Você viu que o Cariaquim Falou então Que profissional de xadrez É só caro Não, quer dizer Não foi isso que ele disse Ele disse que 2400 não é profissional de xadrez Então ele invalida Todo mundo Que tem Tipo, sei lá 2400 Não, é próximo de 2400 Não é profissional de xadrez Então, sei lá Eu englobaria Que tem que ter pelo menos 2500 Para você dizer Sou profissional de xadrez Então, professor não serve Streamer de xadrez não serve Jogador 2400 e 50 não serve Campeão nacional não serve Instrutor Treinador online Sei lá Gravador de curso Com 29 anos É, então se o cara Passou dos 29 Também já azedou, né? É capaz das botês Fazerem mais dinheiro Com xadrez do que o bucéfalo É mesmo Então, na ótica do Cariaquim As botês Não trabalham com xadrez Elas Sei lá Elas fazem alguma coisa 125 é pró? 125 de hate? Não força também, né, mano? E tu viu a treta da Rússia com a FID? Tô por dentro Tô por dentro Ah, então, por exemplo Aquele Gotham Chess Que é MI E tem 2300 E alguma coisa de hate E, sei lá É o terceiro maior canal No YouTube de xadrez Divulga pra caramba O xadrez e tal Ele não é profissional de xadrez De acordo com o Cariaquim Entende? Esse Cariaquim Esse Car... Não, vou mostrar aqui O Twitter do Cariaquim De novo aqui, ó Tem até comentários Do Bolo Yang Aí, ó Comentários do Bolo Yang Cadê? 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 Aqui, ó A treta é o seguinte Cadê? Primeiro vamos achar o... O Leitão Cadê? Ah, o Leitão tá aqui, ó Esse tal de... Hello Cots... Hello Cotsia Sei lá como é De que país que é esse cara, será, hein? Ele... Assim, o Caria... Vou resumir assim um pouco a história Porque ela é mais longa Cariaquim tá aí defendendo abertamente A invasão da Rússia na Ucrânia Beleza Tá Eu não sou especialista político Mas todo mundo sabe Acho que dá pra chegar a uma conclusão bem rápida Quem tá certo e quem tá errado na história Aí esse Hello Cotsia Criticou a postura do Cariaquim Que além de defender a invasão da Rússia na Ucrânia Que tá acontecendo, né? Todo mundo sabe Ele ainda tá fazendo piada Fazendo piada Ele chamando o governo ucraniano de nazista Sendo que, por exemplo, o presidente da Ucrânia é judeu Né? Enfim Negócio meio estranho Mas aí, beleza Ele tá com as posturas e atacando uma galera e tal Até uns meses atrás ele atacou o Dubov Que é ucraniano Porque ajudou a preparação do calça Então o Cariaquim tá meio... Meio fora da casinha E aí, olha A comunidade de xadrez tá depenando o Cariaquim Tá todo mundo falando Ó, Cariaquim, você vai jogar xadrez de agora em diante só na Rússia Você não vai jogar mais nenhum torneio Ninguém vai te convidar Chess24 fechou as portas pra ele Ou ele se fechou as portas Daqui a pouco, se ele continuar nesse ritmo Chess.com vai fechar as portas pra ele Eu quero ver onde que ele vai jogar xadrez Online, pelo menos, né? Vai ter que ficar só... Só na Rússia jogando xadrez, né? E aí, o que que acontece? Aí a galera descascando aí o Cariaquim Aí, esse Helots... Helotsi... Helotsi? Eu não sei falar o nome desse cara Helocotcia Que jogou o Speed Chess Championship Aminocene Ele, dentre algumas críticas Uma delas foi levantar dúvida daquela Quando o Cariaquim virou grande mestre xadrez com 12 anos Porque, assim como o Misha Foi em torneios lá do leste europeu Que são sempre características duvidosas Daí, o Cariaquim soltou essa Que, basicamente, então Que o Helotsia Ele tem no perfil dele escrito Ah, eu sou um cara por volta de 2, 429 anos Profissional de xadrez, né? Aí ele tá tirando onda ali Como tá escrito aí na tela E aí? O que você me disse? Porque ele foi atacado Aí tem comentário do Leitão O lendário Leitão Falando Cariaquim é um grande jogador Mas... É... Agora tá... É uma desgraça do mundo de xadrez É uma vergonha Deixa eu ver o que mais aqui Aí ele tá aqui falando Ele tá se pagando também de rico Assim, né? E de cara que tem um botão azul ali Porque a conta dele, sei lá É verificada Essas coisas aí, né? É... E tal... Deixa eu ver o que mais que tem Aí o pessoal defendendo o Kotsia Caramba, aí tem umas imagens ali de... Que isso? Cuidado pra ver se... Não, aparecem umas imagens aí da... Não, e os ucranianos estão assim Cara, eu acho que a próxima vez que... A próxima vez que o Cariaquim trombar com algum ucraniano aí nesses tantos torneios que tem pelo mundo Eu acho que a coisa não vai ficar boa, não Aqui, aí eles estão fazendo essa piada daquele famoso mate em dois, né? É... Que o Cariaquim levou Dama H6 E por H6 Torre H8 mate do Kalser, né? Não, terceira partida do desempate de ratas E se dama H6 Peão por H6, torre H7 mate Com a bandeira da Ucrânia, que é mais? Enfim Será que o Cariaquim postou mais coisas? É um bucéfalo, né? Não, ele tá totalmente fora da casinha, né? Depois a gente vê aí mais coisas Eu quero ver o do Leitão Porque o do Leitão é... O Leitão me deixa... Me deixa a par das paradas Então esse aqui é o Twitter do Leitão, hein? Estamos no intervalo No intervalo Acabei de acertar um GM aqui que é profissional de xadrez Vamos ver quanto que tem de hate esse cara aqui que é profissional de xadrez Dimitri Colas Quanto que você tem? Já que eu sou amador, né? Tão bom quando o amador ganha de um profissional Deixa eu ver Um não profissional ganha de um profissional, né? É isso que eu quis dizer Pô, não vai carregar o feed profile dele, não? Aí, ó Acabei de ganhar de um cara que tem 2635 Profissional de xadrez Já